DJ Ronaldo Bravo Moleque é Cideste, né? Ai, 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 ai Ela vai esperar, pros amigos e abogar Ela gosta dos mano que tá no pote da Glocada, Glo-Glocada Ela molha a calcinha pros Cri e vem jogar na cara, na cara Ela gosta dos mano que tá no pote da Glocada, Glo-Glocada Ela morre a calcinha, os gris vem jogar na cara Ai, 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 ai Ela vai sedar pros amigos da droga Ai, 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 ai Ela vai sedar pros amigos da droga Fala pra mim se não quer esse preto, mãe, eu tô caralho de bandido Não tira selfie comigo, baby, porque eu sou foragido Coisa que eu gosto muito é de comer chereque pra ter um trocadilho Eu jogo sujo com elas porque sei que ela não joga limpo Senta na pica de traficante, muito maluco no teodefante Saboreou o sabor da piroca que ela não tinha provado antes Ai, 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 ai Ela vai sedar pros amigos da droga Ai, 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 ai Ela vai sedar pros amigos da droga Ai, 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 ai Ela vai sedar pros amigos da droga DJ Ronaldo Bravo Moleca se desce, né, né É, 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 é É, é, é É, é